Eu sou Gerson Monteiro e nesse vídeo eu vou entrevistar a atriz e produtora cultural Claudino Oliveira. Claudino, obrigado por estar aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha dessa entrevista, desse vídeo? Ah, eu acho legal porque você é uma pessoa muito interessada pela produção das artes da Baixada e eu me sinto uma guerrida pela cultura da Baixada. Eu me preocupo muito, eu me dedico muito à produção, à disseminação da nossa arte, da nossa produção cultural na Baixada. Obrigado. Quando você começou a atuar e como? Atuar. Esse atuar eu me refiro como uma ativista cultural. Eu comecei fazendo um pré-vestibular. Eu queria ingressar na universidade e precisava estudar. E nesse pré-vestibular, em vez de estudar, eu comecei a me interessar pelas pessoas. E ali eu comecei a promover saraus, rodas de conversa sobre arte de um modo geral. E nesse interesse, que foi em 1998, eu descobri que teria um seminário de cultura em Duque de Caxias. E indo nesse seminário, eu pude conhecer melhor a produção artística da Baixada Fluminense. Porque eu conheci a Baixada Fluminense a partir dos jornais que falavam muito mal da região. Uma região que só aparecia, só evidenciava as coisas ruins, a violência, as misérias. Porque sempre divulgava quando tinha enchentes, os alagamentos nas cidades da Baixada Fluminense. E nesse seminário, eu pude conhecer uma produção artística incomensurável. Cineastas, atrizes, atores, historiadores, professores, artistas plásticos, artesãos. Então, foi ali que eu me dei conta do grande potencial da Baixada a partir dos agentes de cultura. E aí, a minha atuação começou em querer dar voz, querer dar expressão para essas pessoas, para essa arte tão poderosa que tocou tanto no meu coração. Você quis mudar o foco, né? Você teve as coisas ruins, veio para você sobre as coisas ruins. E, de repente, quando você conheceu as coisas boas da Baixada, você quis mudar o foco das outras pessoas para as coisas boas, né? Exatamente. Compartilhar isso com as outras pessoas. Muito bonito isso. Exatamente. Porque aí eu comecei a convidar pessoas para participar de rodas de conversas lá no pré-vestibular. Porque tinha esses momentos no pré-vestibular. E aí, no ano 2000, teve o seminário Quem é Quem na Cultura da Baixada Fluminense. Foi dali que surgiu o Fórum de Cultura. E o Fórum, a premissa maior do Fórum era dar visibilidade para a produção artística da região. Tanto é que nós escrevemos uma carta cultural. E nessa carta cultural, nós pensamos que a Baixada Fluminense tinha que ter uma data para ser lembrada. Uma data positiva. E aí, chegamos à conclusão que o 30 de abril de 1854 seria essa data a ser lembrada. Porque foi a partir da inauguração da primeira estrada de ferro construída no Brasil, no pé da Serra de Petrópolis, Raiz da Serra, que a Baixada se expandiu. E a Baixada ficou mais populosa, porque vários loteamentos foram feitos, criados. Vários migrantes de várias partes do Brasil e até do mundo vieram para cá, porque a Baixada se expandiu a partir da ferrovívia. Bacana. Você é apaixonada pelo seu trabalho? Muito apaixonada. Eu me considero uma ativista cultural da Baixada Fluminense, porque eu me sinto completamente identificada com as potências criativas da região. Falando em criatividade, você faz muitas coisas, como atriz, como produtora cultural. Como funciona o seu processo criativo? Como você pensa em organizar os eventos, em atuar? Como funciona tudo isso na sua cabeça, o seu trabalho em si? Entende? Como funciona o seu processo criativo? Ela se dá principalmente pela questão da região. Eu trabalho pela autoestima da região. Meu interesse maior é fortalecer a potência criativa da região. Que as pessoas se reconheçam como cidadãos que influenciam, que são influenciados e que influenciam. Então, eu trabalho desde o ano 2000, praticamente, com o Fórum de Cultura, que levanta a autoestima através do Dia da Baixada, com o Prêmio Baixada, que também faz esse trabalho de levantar a autoestima. E, em 1998, também, eu acabei participando da formação de um grupo de teatro, que é o meu grupo, Fios, Companhia Teatral, atualmente. E aí, por exemplo, um dos primeiros trabalhos que nós pensamos foi contar a história da região. Nós interpretamos, atualmente, um cordel que conta a história do surgimento de Nova Iguaçu, que é o espetáculo de Iguaçu Velha à Nova Iguaçu. Eu participei do processo de criação do MIS Baixada, que também visava levantar a autoestima da região através das mulheres. O Encontrarte, o maior encontro de teatro da Baixada Fluminense. Também, no sentido de reunir os grupos da região, de trazer o melhor da produção teatral para a população, para que as pessoas reconheçam que, através da arte, através do teatro, nós podemos ser felizes e também levantar muitas questões. O Dia da Baixada tem comemorado, nós produzimos eventos alusivos à data. Eu também trabalho com a exposição de autores e livros da Baixada, que é um acervo grande, que tem mais de 350 títulos. Então, a minha grande inspiração, a minha fonte de criação mesmo, de querer participar, de querer mostrar um pouco de mim, é levantar a autoestima da Baixada Fluminense. Bacana, é a evolução da Baixada que você luta por ela. Isso é muito bacana. Como é atuar na Baixada Fluminense? Existem muitas dificuldades para, como você falou, realizar todos esses trabalhos, todos esses projetos, ou é algo fácil, simples de se fazer? Nunca é tão simples. É desafiante, porque congregar pessoas com os mesmos interesses, convencer as pessoas dessa importância, de reunir pessoas diferentes, conseguir patrocínio para viabilizar algumas ações gratuitas para a população de um modo geral. Tudo isso demanda trabalho, planejamento, organização, estar em harmonia com os interesses afins. Demanda trabalho e muita vontade. E essa vontade é que me faz, é que me impulsiona, que me leva. E aí, muitas das vezes, eu não meço esforços. Eu vou à luta. Sigo em frente. Eu estou encantado com as suas respostas. Todas são muito bonitas e você realmente consegue catar o amor que você tem pela região onde você atua. Quem são as suas influências? A minha primeira influência foi o professor Gênesis Torres, porque foi nesse seminário que eu participei em 1998, um seminário de cultura promovido pelo governo do estado do Rio de Janeiro, que eu conheci, eu nesse seminário, eu participei do grupo que falava da história da Baixada. E quem estava lá conduzindo esse grupo era o professor Gênesis. E ele falava com tanta paixão da nossa região, da nossa Baixada Fluminense, dos projetos que ele tinha, das ideias que ele tinha. E foi dele, do professor Paulo Mayhard, ali no Pimba, que é um programa que tem dentro da UERJ, Programa Integrado de Pesquisa e Cooperação Técnica na Baixada Fluminense, que surgiu a ideia de realizar esse encontro, o quem é quem na cultura da Baixada. Então, a princípio, a minha fonte de inspiração foi o professor Gênesis, com a sua paixão pela Baixada. Atualmente ele é colunista do jornal O Dia e relata a história da Baixada em pequenos capítulos. E, na verdade, a minha inspiração são as pessoas que produzem arte na Baixada. Eu fico muito encantada quando eu visito alguns municípios e conheço essas potências. Aqui mesmo, em Guapimirim, quando eu conheci a Sônia, a Michele Carvalho, o seu Amabilho, que trabalha com esculturas, várias pessoas, o seu Hermínio aqui de Guapimirim, o Deneíra de Magé, vários talentos da Baixada inteira. Tudo isso, todas essas pessoas me inspiram, porque eu percebo que é preciso dar voz, dar visibilidade, mostrar para as outras pessoas que não sabem que a Baixada é essa potência toda maravilhosa. Se você pudesse começar tudo outra vez, todo o seu trabalho do zero, você faria tudo igual? Você faria as coisas diferentes? Você acha que daria para melhorar algumas coisas? E daria para construir mais coisas com o tempo que você teve? Você acha que o tempo que você teve, eles foram o bastante para construir até onde chegou agora? Bem, com essas memórias, com certeza, eu acredito que eu poderia fazer melhor. A experiência sempre é muito valiosa. Eu acredito que eu poderia sim construir melhor. Poderia sim. Para encerrar, você pode declamar alguma coisa? Ah, eu poderia recitar uma espécie de conto que eu coloquei aqui nessa antologia. Eu faço parte da CLAM, que é a Academia de Ciências, Letras e Artes de Magé. E foi publicada uma antologia em 2014. Em 2014, eu escrevi um mini conto que eu chamo de antologia, que diz assim, Eu já tive uma vontade imensa, uma não, por várias vezes, e ainda não abri mão desse anseio de degustar todas as deliciosas poesias desse mundo. E dessas todas, arrumar uma a uma as mais lindas de uma antologia completíssima. Seria num livro nem volumoso, nem tão pouco fino, de capa dura, sem muita ostentação, com folhas opacas, mas de textura vibrante, com o cheiro de uma coisa que se pode comer e também de beber. Nas páginas desenhadas letra por letra, a todo momento seria possível encontrar um bálsamo, para os momentos apropriados e inapropriados e para aqueles em que me sentisse desapropriada. E seria composto também por essas poesias que falam do parto e da morte, do tédio e da primavera, do outono e fatidicamente do inverno. Nesse compêndio, poderíamos encontrar o lirismo do sol e do vento, de terra molhada, do mormaço, da unha encravada e da dor de barriga. Quero nessa antologia uma especial que fale da minha rua, do meu choro doído, da ressaca irresponsável e das gargalhadas insanas. Claro que não esqueceria da meditação, dos pecados imperdoáveis e imperdoáveis, do meu limbo sepulcral. Nesse volume polivalente, transportaria o gosto do beijo mais que acalanto, daquele dia de chuva que embaçou o espelho. E descreveria a incrível sensação de superar o medo de altura, o medo de falar em público e de andar de bicicleta sem rodinha pela primeira vez. Ah, essa antologia! se revelando ensina, cantilena, traços, passos, história, vida. Muito bacana. Obrigado pela entrevista, Claudino. Obrigado. A gente pode fazer futuramente uma entrevista maior, com mais conteúdo. É que, me desculpa, eu não tive tempo de preparar mais conteúdo para você, mais perguntas, mas eu vou preparar porque você merece e com certeza tem muita coisa ainda para extrair de você que as pessoas querem saber e eu quero saber ainda, mas por hora eu acho que já está bom. Muito obrigada, Gerson. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.